Iniciar! Boa! E aí? Tudo beleza, youtuber? Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu LinkedIn. Eu tô transmitindo aqui nas plataformas. Partilhar aqui o LinkedIn. Tá começando, beleza? Transmitir. Seja bem-vindo, pessoal do LinkedIn, pessoal do YouTube. Deixa eu só iniciar aqui a live no Facebook. Hoje nós temos essa ferramenta poderosa, que são as redes sociais, pra nós apresentarmos as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos serviços, tudo a partir de casa. Beleza? Então pra você do LinkedIn, seja muito bem-vindo, prazer amor em estar falando com você. Eu me chamo Emerson Brito, trabalho com internet marketing. E eu ajudo pequenos e médios empreendedores a alavancar seus serviços, seus produtos na internet. Eu também ajudo pessoas a criar negócios na internet. E se você tem interesse em querer saber mais, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou partilhar com você algumas informações relevantes de como você criar um negócio online a partir da sua casa e começar a fazer renda recorrente. Tá legal? Então seja muito bem-vindo. Aguarde só um tempinho que eu estou partilhando aqui no Facebook. também, porque eu faço transmissão simultânea. YouTube, LinkedIn e Facebook. Deixa eu só abrir aqui, pra falar com você. Copiar. Pode se modificar. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos iniciar no Facebook. Iniciar no Facebook. Começar. Tá começando. Seja muito bem-vindo, internauta. E aí? Da onde você nos assiste? Da onde você está assistindo essa live? Deixe no comentário. Deixe no comentário. Da onde você está assistindo essa live? Quero saber com quem estou falando. Quem está assistindo essa live? Salvar. Beleza. Vamos lá. Salvando. Transmitir ao vivo. Agora nós estamos ao vivo. Agora nós estamos ao vivo. Diretamente agora no Facebook. No Instagram. No Instagram não. No YouTube. Pessoal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Fala. Fala aí. Alfrandias. Fala aí. Grande Alfrandia. Gente boa. Deixa eu só partilhar aqui. Pegar aqui a minha. A minha live aqui. Aqui. Olha só. Meu prezado amigo. Fala. Fala aí. Aqui é 3K. É isso aí. Deixa eu só partilhar com você aqui. Meu prezado amigo. Deixa eu só. Fechar aqui. Essa live. Pessoal do LinkedIn. Olha só. Eu estou no LinkedIn. Eu estou no LinkedIn. Eu estou no Facebook. Fazendo a transmissão. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Eu estou no Facebook. Estou no YouTube também. Estou no Facebook. Está aqui o meu Facebook. Eu estou aqui no Facebook. Eu estou no LinkedIn. Fazendo a transmissão. E estou no YouTube. Tá. No YouTube. Fazendo a transmissão aí. Com o pessoal. Qual é o nosso assunto de hoje? Qual é o assunto que eu vou tratar com você, internauta? Você que está aí do outro lado. Mas antes de tratar, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. Pois nós aqui vamos estar sempre partilhando ideias, sacadas, informações relevantes. Se você está aí do outro lado, ainda não está conectado, não se inscreveu em nosso canal do YouTube, dá aquela moral, corre na sua obrita aí, vem se conectar comigo, vem trabalhar comigo, pois no caminho da liberdade eu quero te explicar como que funciona todo esse processo. Tá beleza? Tranquilo? Então, se inscreva aí. Eu estou em torno da web, estou em torno da internet, sempre me conectando com as pessoas para ajudar as pessoas também a criar um negócio na internet e poder explorar todos esses recursos disponíveis que estão na palma da nossa mão, tá? Então, tudo depende somente de você. Então, vamos lá, que eu vou para a tela principal. Não, peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui. Meu prezado amigo, você que está aí do outro lado da telinha, o que eu quero partilhar a você, como é que você pode explorar todos esses recursos que estão disponíveis para cada um de nós? Analisa comigo. Há dez anos atrás, nós não tínhamos condições nenhuma de criar um estúdio desse a partir do nosso home office. E com o avanço da tecnologia, com o avanço dos recursos e com a expansão da internet, agora ficou tudo possível, né? Ficou possível para nós criarmos um negócio na internet, onde as pessoas passam de quatro a cinco horas conectadas nas redes sociais e onde as pessoas ficam interagindo, comprando, vendendo, trocando informações, trocando ideias. Faz sentido para você? Fala, mandando um abraço para Três Lagos, mandando um abraço aí para Três Lagos, o pessoal da Três Car Veículos. Um forte abraço aí a todos os seguidores da Três Car Veículos. E com essas vantagens dá para você começar a criar um negócio online, o que você precisa é se conectar com as pessoas certas, com as pessoas que têm as informações, com as pessoas que você pode, que nós possamos aprender um com o outro como aplicar todos esses recursos da tecnologia no nosso empreendimento online. Faz sentido para você? Então, beleza, olha só. Eu quero abrir um negócio online. Eu já abri um negócio online. Eu já abri, já. Eu já tenho... Eu não tenho um. Eu tenho vários negócios na internet rodando. Eu tenho vários negócios na internet rodando a meu favor. Quanto mais eu coloco o negócio na internet rodando, mais tempo livre eu tenho para controlar o meu tempo. Eu sou o dono do meu tempo. Eu virei gestor do meu tempo. O meu tempo é meu. O meu tempo pertence a mim agora. E você pode também criar vários negócios na internet. O que você precisa é só conhecer as informações, ter as informações corretas para começar também a explorar esses recursos da nova economia digital. Tá? Tá beleza? Então, beleza. Eu quero construir. Eu construí um negócio. Eu tenho vários, mas eu construí essa loja virtual. O que eu trabalho aqui? Eu trabalho com um segmento. Deixa eu só colocar aqui na minha... Nessa telinha aqui que eu não botei. Pera aí. Deixa eu só buscar aqui. Deixa eu só buscar aqui uma informação. Telefonia móvel. Telefonia móvel. Deixa eu só pegar algo aqui, que eu já falo com você. Pera aí. O que que eu criei? O que que eu criei? No meu... No meu segmento. O que que... Que loja é essa que eu criei? Olha. Que nicho é esse que eu procurei trabalhar? Qual foi o nicho que eu procurei trabalhar? Esse é um nicho formidável, tá? Vou desenhar aqui, depois vou limpar. Tá? Porque eu tô sempre batendo nessa tecla de telefonia móvel. É porque é o quinto maior, é o quinto maior setor mais movimentado em finanças. Criar um empreendimento hoje, criar um empreendimento hoje, nesse setor, você vai ter maiores possibilidades de ganho. Conforme o seu esforço, conforme a sua dedicação, conforme o seu empenho, conforme o seu esforço. E hoje, através da internet, hoje, através desses recursos maravilhosos que nós temos à nossa disposição, de poder fazer transmissão, fazer live, criar canal no YouTube, eu vou falar sobre tudo isso, como é que fica vantajoso você empreender? Tem mais smartphone no planeta Terra do que habitante. No Brasil, aliás. Sabia? Tem, 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 120 milhões de habitantes no Brasil? Não, 120 não. Vindo. Tem mais de 200 milhões de habitantes. Tô falando da internet. Pessoas conectadas na internet, tem aproximadamente 130, 140 milhões de brasileiros conectados. E tem mais smartphones fabricados do que essas pessoas conectadas. Tem, 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 cada brasileiro tem aí dois, três telefones e smartphone. Então, esse é um recurso, esse é um recurso que eu, que eu achei muito interessante em criar esse empreendimento, porque é larga escala pra você poder empreender. Então, as pessoas, eu criei esse empreendimento, eu, através dessa loja virtual, eu divulgo ela, eu, 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 eu expando ela através da internet, usando as redes sociais, fazendo live. Eu faço o vídeo uma vez, duas vezes. Quando eu tô também ocioso, assim, eu falei, vou fazer uma live hoje. Aí, vou e faço uma live desse empreendimento e deixo na internet. Essa é a grande vantagem. A internet, ela torna-se sua aliada. Os canais de comunicações, as redes sociais, onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas? As pessoas, faz sentido pra você que as pessoas hoje estão totalmente interagindo nas redes sociais? Faz sentido pra você que as pessoas estão totalmente conectadas, totalmente interagindo nas redes sociais? Praticamente aí, seis, cinco horas, seis horas conectadas? Essa é uma grande vantagem, essa é uma grande possibilidade de você ser um empreendedor digital. E se você, né, quiser saber mais, fica comigo porque eu vou partilhar contigo. Fica comigo que eu vou partilhar contigo muitas informações relevantes pra você explorar todos esses recursos. Então, eu falei aqui sobre as pessoas que estão conectadas, né, as pessoas que estão conectadas nas redes sociais. Então, com essas informações, com essas informações aqui que nós temos, hoje nós vamos explorar o quê? Nós vamos explorar para divulgar a nossa loja virtual, o nosso setor, que é o setor de telefonia móvel. Vou até colocar aqui, algum texto. Vou botar aqui, telefonia móvel. Telefonia móvel. É um dos setores que eu mais admiro, né, uma loja virtual, uma loja que está aqui nesse setor. Esse é o passo a passo. As pessoas, elas estão totalmente interagindo nas redes sociais. As pessoas, elas estão assim, conectadas, elas estão totalmente... Elas estão assim, né, as pessoas, elas estão nesse formato, estão interagindo, estão enviando foto, vendo fotos, vendo fofoca, vendo blog. Então, tudo isso está disponível para cada um de nós, para mim e para você, tá? Então, já que esse setor é um setor promissor, eu falei assim, vou abrir um negócio na web que fique 24 horas rodando. A primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi explorar o YouTube. É criar um canal no YouTube. A primeira coisa que eu fiz foi criar o meu canal para divulgar. Primeira coisa que eu fiz, porque eu saindo na frente dos meus concorrentes, dos meus competidores, as pessoas que buscarem assuntos relacionados a esse segmento, eu vou estar na frente. Primeira coisa que eu fiz. Depois eu fui aprender marketing, eu fui aprender como divulgar. Foi criar um canal no YouTube. Foi a primeira coisa que eu fiz. E para você, a mesma coisa, a ideia que eu dou. Se você quer criar uma loja virtual, quer criar um negócio na internet, eu crio um canal no YouTube. No canal do YouTube, o que eu faço? Desse canal do YouTube, eu já pego, e faço divulgação da onde? Eu crio conteúdo e faço divulgação aqui. No LinkedIn, faço no Facebook, eu faço no Printlast, eu faço no WhatsApp. Olha quanta coisa boa. Faço no Twitter. Olha como você vai criando um conteúdo, você gera um conteúdo só, você gera um conteúdo e divulga em N plataformas. Você divulga em N plataformas. É fantástico isso, não é? Por exemplo, nesse exato momento. Nesse exato momento, eu estou aqui no meu canal no YouTube, estou aqui no meu canal no YouTube, fazendo a transmissão ao vivo. E fazer dinheiro a partir de casa. E esse vídeo, ele fica gravado, não é? Esse vídeo fica gravado, esse vídeo fica aí no ar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. É formidável ou não é? É fantástico. Nesse exato momento, eu estou fazendo um live no YouTube, no Face e no LinkedIn. Vai ficar o vídeo, vai ficar lá. Quem se conectar, quem quiser interagir, desculpa, depois vai entrar em contato, porque eu vou deixar as minhas redes de contato, vou deixar tudo disponível para entrar em contato comigo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar o meu canal no YouTube. A primeira coisa que eu fiz foi me apresentar, colocar a cara tapa, aprender vendas e fazer a venda. E fazer o anúncio do meu canal. A outra plataforma que você utiliza, que é fenomenal, é essa Facebook aqui. Por que dentro do Face? Porque dentro do Face, você tem Stories, você tem grupos no Face, você tem Live, você tem sala de vídeo, você tem página, você tem Messenger. Olha quantas coisas boas você tem na palma da sua mão. Faz sentido para você? Faz sentido para você que você interage nas redes sociais com essa turma a respeito desse canal? Você faz vou botar aqui o que você tem no Face. Olha, você no Face, você tem Stories, 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 você tem sala de vídeo, você pode chamar as pessoas para a sala de vídeo, você tem páginas, páginas, fanpage, você pode criar contas fanpage que você quer, você tem grupos, você pode ter participado de grupos ou ter o seu próprio grupo, você pode fazer live, olha quantas, olha quantas possibilidades você tem para divulgar o seu empreendimento. Olha quantas coisas boas você tem para divulgar a sua loja virtual no Face. Ficou ruim aqui, peraí, vou apagar aqui. Quantas coisas boas que você tem para divulgar os seus produtos, os seus serviços, a sua ideia, o seu projeto, o importante é você divulgar. Isso no Face, tá? No Face, beleza? Pergou a sacada aí? Põe uma laranja aqui enquanto você anota. E o melhor de tudo, a maioria dos serviços são gratuitos. A maioria dos serviços, eles são gratuitos. É ou não é? concorda comigo que é gratuito? Nesse ponto você concorda, né? Que é gratuito. Então, você tem essa imensa essa imensidão de ferramentas disponíveis para você aumentar a visibilidade do seu empreendimento. Tá legal? Então, falei do YouTube, falei do Face, agora eu vou falar dessa plataforma também que é chamada o Instagram. Tá? No Instagram você também pode fazer no Instagram você também pode fazer botar aqui, ó. No Instagram eu vou botar aqui Instagram. você pode fazer você pode criar stories, só não pode criar sala de vídeo, sala de vídeo, lá você tem o IGTV, IGTV, você pode criar feed de notícias, né? Você pode criar feed de notícias divulgando o seu empreendimento, divulgando o seu negócio no Instagram. aqui é Face. Tudo disponível na palma da mão, meu prezado. Tudo disponível na palma da mão. Disponível para você e para mim. Deixa eu diminuir aqui, beleza? Né? Dentro do Face, dentro do isso eu tenho stories, eu tenho IGTV, eu tenho feed e ainda tenho live, hein? Esqueci de botar live aqui, ó. Então, praticamente, é um mundo sem fronteiras. Lives, você pode fazer lives. Você pode fazer lives, stories, IGTV, feed de notícias. Olha, é vantajoso não é você criar um negócio online com baixo investimento. Você explorar aí a sua internet, explorar os seus recursos da tecnologia, deixa eu só dar uma ver. Vou fazer um jabá aqui, aguenta aí. se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vá lá, inscreva-se aí no nosso canal, pois eu, Emerson Brito, tenho que só apontar o caminho para mostrar a você a possibilidade de você empreender através da internet. Agora, tudo depende somente de você. Tá beleza? Então, você que está no LinkedIn, você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está no Instagram, vai ver futuramente no Instagram, vá lá, inscreva-se aí no canal. Vamos voltar aqui para a nossa telinha, vamos voltar aqui para a nossa aula, porque nós estamos aqui diretamente partilhando as informações. Então, já partilhei sobre o Facebook, sobre o Instagram, agora vamos partilhar sobre o outro canal. Vamos lá, vamos lá, se você está gostando, deixa aí um comentário, você que está no LinkedIn, você que está no Twitter, você que está no YouTube, você que está no Facebook, deixa depois as suas dúvidas, eu quero conhecer mais sobre as suas dúvidas, do que você gostaria de conhecer, o como que você gostaria de começar um negócio online, eu quero conhecer esses anseios teus, deixa aí no comentário, beleza? Vamos lá. Aí, qual outra plataforma que eu utilizo? Eu utilizo o LinkedIn, peraí, vamos lá, no LinkedIn, o LinkedIn, é uma plataforma mais corporativa, é uma plataforma mais profissional, é uma plataforma onde as pessoas estão mais no ambiente de network, mas é uma plataforma que você pode também mostrar para as pessoas, porque lá também você vai poder, né, lá você também vai poder fazer live, como eu estou fazendo aqui agora, estou fazendo live aqui agora, aqui, no LinkedIn. Olha quanta coisa, e muitas das vezes a gente fica perdendo tempo, a gente fica marcando mosca, marcando mosca, marcando touca, né, você pode fazer live no LinkedIn, você pode usar o stories, você pode publicar vídeo, usar o feed de notícia, tudo para recrutamento de pessoas. Tudo isso eu estou falando, ó, foram quatro plataformas que eu partilhei até agora, YouTube, Instagram e LinkedIn. E as pessoas estão aonde, meu parceiro? essas pessoas aqui, essas pessoas aqui, essas pessoas aqui, elas estão aqui conectadas, essa pessoa aqui está aqui conectada, essa está aqui conectada. Faz sentido para você ou não faz, meu parceiro? Fala aí para mim, fala para mim aí, você que está aí do outro lado, você que está no Facebook, no YouTube, você que está no LinkedIn, você que está no Instagram, aonde que essas pessoas estão conectadas? Maravilha, não é? Então, para você que gostaria de criar um empreendimento, eu estou te mostrando por que eu escolhi esse setor, por que eu escolhi esse setor para trabalhar a telefonia móvel, porque a maioria das pessoas tem um smartphone, por que que eu uso a internet para divulgar minha loja virtual através das redes sociais? Por que? As pessoas, elas estão passando de quatro horas, de quatro a seis horas conectadas, de quatro a seis horas conectadas. Então, por isso que eu estou apontando, estou buscando pessoas que gostam de aprender, pessoas que gostam de aprender, pessoas que gostam de vendas, pessoas que querem começar um negócio online, querem a partir de casa fazer um empreendimento, querem conquistar a sua liberdade geográfica, a sua liberdade de tempo, a sua liberdade financeira, poder trabalhar de qualquer lugar, mas para isso você precisa dar o primeiro passo, para isso você precisa querer fazer, para isso você precisa querer escrever a sua própria história. você pode trabalhar de manhã, pode trabalhar de tarde, pode trabalhar de madrugada, pode trabalhar de noite, porque tem pessoas conectadas nas redes sociais. Tem pessoas, as pessoas estão totalmente conectadas. Começa a analisar, eu estava esses dias, esses dias eu estava na clínica, eu estava numa clínica e começa a observar isso, ou você, começa a observar, eu estava na clínica, ainda bem que eu levo no meu smartphone, eu levo um aplicativo de leitura, eu levo um aplicativo de leitura, mas aí eu parei para analisar, fiquei olhando assim, comecei a observar as pessoas, estava esperando para ser atendido, comecei a olhar as pessoas, as pessoas tudo conectadas, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, tudo assim, e eu estava lendo, eu estava lendo o livro Mentalidade, eu estava lendo esse livro aqui, do Pablo Palcar, né? Eu estava lendo esse livro aqui do Pablo Palcar, Mentalidade, ó, eu estava lendo esse livro aqui do Pablo Mentalidade, ó, eu estava lendo esse livro, Mentalidade, sempre dando um fortalecimento na mentalidade, aí eu parei para observar as pessoas, e as pessoas navegando, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pegadinha, aquelas coisas todas, e eu falei assim, a mentalidade está bem, está precisando dar uma resetada, uma formatada, uma pré-formatada, aí eu falei assim, olha, como que as pessoas foram totalmente educadas a ficar 24 horas conectadas, 6 horas conectadas, é ou não é? então é isso, então para você que está aí, então eu já falei sobre você trabalhar, criar o seu negócio online, criar a sua loja virtual, você explorar o seu canal de comunicação, o seu canal, sua emissora de TV no YouTube, falei sobre o Facebook, falei sobre o YouTube, falei sobre o LinkedIn, falei sobre o Instagram, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, o WhatsApp é uma coisa maravilhosa, porque no WhatsApp é onde você pega essas postagens todas, você pega essas postagens todas que estão aqui no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e compartilha, dá um share, você dá um share, você dá um share, você dá um share, você chega aqui, você dá um share, você dá um share aí no compartilhamento, você dá um share aqui que o negócio vai longe, por quê? Você não tem mais fronteiras, você vai ser um empreendedor sem fronteiras, eu fico encantado, eu fico maravilhado, assim, pois eu tenho alguns, alguns consultores na minha equipe, que, de São Paulo, Maranhão, Belém, do Pará, tudo através do YouTube, vieram tudo através do YouTube, através das redes sociais, e entraram no meu WhatsApp para saber mais sobre esse empreendimento que eu faço, sobre esse empreendimento que eu faço. você já não gasta com o celular, já não gasta com o celular, para para pensar, meu empresário, para para pensar, por favor, para para pensar, cara, é a mesma coisa que as pessoas não param para pensar um pouquinho sobre educação financeira, faz o seguinte, desliga a chave do automático e para pensar, pô, eu já gasto, eu já gasto com o celular, média de 50 a 100 reais, eu já gasto com o celular, que tal eu criar um empreendimento, criar um negócio, uma plataforma que me ofereça a vantagem de criar um negócio, com apenas cinco, com os meus gastos, converter os meus gastos mensais em uma renda recorrente. E usando a internet, usando esses recursos da tecnologia para divulgar o seu empreendimento, aqui está a sua loja, aqui está o seu empreendimento, aqui está, aqui estão as pessoas, elas estão totalmente interagindo nas redes sociais. Faz sentido para você? Está fazendo sentido para você? Eu não tenho, meu prezado ouvinte. Eu creio que está, eu creio, porque eu não estou falando nenhuma abobrinha para você não, porque isso aqui é o que está funcionando hoje. Tá? Beleza? Então aqui dentro do, aqui dentro do WhatsApp é onde eu compartilho a oportunidade, a oportunidade das pessoas criarem o negócio online, em um setor que é o quinto setor mais movimentado no mundo, no Brasil, aonde você quiser. Isso aqui eu nem falei do Telegram ainda, porque aqui não tem um Telegram. Aqui não tem um Telegram. já falei sobre o WhatsApp, sobre o YouTube. Então esse é o funcionamento, essa é a máquina, essa é a máquina que nós temos possibilidade de criar. E eu, Emerson Brito, eu, Emerson Brito, eu, eu, aqui, estou me comprometendo com você. Se você tem disposição de aprender, disposição de vender, eu vou te ensinar como pavimentar essa estrada. Mas é aquilo, não adianta vir comigo com preguiça, com desânimo, com essa chuva. Não, 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 não vem não. Vem com disposição de querer fazer acontecer, porque você vai querer, você vai sair dessa zona de conforto, você vai aprender a fazer live comigo, vai fazer live no meu canal, vai fazer live comigo, você vai criar o seu canal. e eu vou te pegar pela mão assim, vai lá, cria um canal no YouTube, cria uma página no Facebook, cria o seu perfil, vamos fazer a live, vamos fazer a venda, vamos divulgar. Eu vou te ensinar. Ora, não adianta eu querer a sua mente, se você também não quer ser ajudado. Você vai poder trabalhar do conforto do seu, da sua casa. Você vai criar um negócio na internet. Mas vai ser rápido? Não, não tem nada rápido. Da mesma forma que você empreende, você vai para um trabalho, leva tempo. Mas conforme o seu esforço, conforme a sua determinação, conforme o seu foco, conforme a sua vontade de querer vencer, ser bem sucedido, você pode acelerar. Por quê? Porque a internet, ela te potencializa. A internet, ela potencializa você. Hoje eu estou trabalhando. Eu não estou trabalhando com aquele chefe chato, sabe? Me aporreando no meu ouvido. Sabia? Não tem aquela pessoa me, me invejando. Porque eu criei o meu ambiente. O meu ambiente é FM, frequência alta, frequência máxima. Eu criei o meu ambiente assim. Estou trabalhando com quem eu gosto, com quem eu quero. Entendeu? chupando a minha laranja, bebendo a minha água. E usando a... usando a tecnologia... a meu favor, esse vídeo vai ficar gravado. Esse vídeo vai ficar rodando 24 horas. eu vou pegar esse vídeo e vou compartilhar, conforme eu falei pra você, no WhatsApp. Eu vou compartilhar nos grupos do WhatsApp. Eu posso compartilhar nos grupos do Facebook. Posso fazer depois um mini vídeo, um mini trecho. Olha só o YouTube. O YouTube é tão fantástico. O YouTube é tão sensacional, meu prezado. Olha só. Vou mostrar algo pra você. Olha só. Fica comigo, cara. Fica comigo. Vou compartilhar contigo. Peraí. Peraí. Não vai embora, não. Fica aqui comigo. Vem cá. Vem cá. Vou te mostrar algo. Olha só que coisa maravilhosa. Fantástica. Olha só. Não vai embora, não. Vem cá. Não vai embora, não. Não quero compartilhar contigo. Não vai embora, não. Olha só. Coisa maravilhosa. Fantástica. É fantástico. Sensacional. Olha só. Tá vendo agora aqui? Olha só como os caras são... Fazem tudo pra você criar conteúdo. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Creep, ó. Tá vendo aqui, ó? O YouTube agora tá disponibilizando o Creep. Tu pega aqui, ó. Vai cortar um trecho do vídeo. Vamos simular que você tem um vídeo aqui. Você pega esse trecho aqui. Vai cortar o trecho, ó. Ó. Você corta esse trecho aqui, ó. E depois compartilha. Teste. Vamos lá. É. Mundo sem fronteiras. Vou botar aqui, ó. Mundo sem fronteiras. Tô botando aqui em cima, ó. Fronteiras. Olha só. O YouTube tá fazendo isso. Olha só que coisa maravilhosa. Tu pega esse clipe aqui, ó. Ó. E vai compartilhar, meu amigo. Só esse pedacinho. Eu posso compartilhar em qualquer lugar, ó. Vou compartilhar aqui, ó. No link de... Vou botar lá pra abrir os olhos das pessoas, ó. Tá lá. Mundo sem fronteiras. Só esse... Só vou compartilhar esse clipe. Só isso. Posso pegar aqui no Face, ó. Posso pegar aqui no Face também. Mundo sem fronteiras. Pá. Ó. Num print last. Pá, eu não falei do print last. Vamos falar do print last. Ó. Empreendedorismo. Beleza. Vamos falar do print last. Vamos falar do print last. Eu não falei do print last. Eu não falei do print last. O print last. Print last também é uma plataforma sensacional, prezado. Tá começando a ganhar impulsionamento. Tá começando a ganhar o mercado. É uma plataforma maravilhosa de você também divulgar a sua loja, os seus produtos, os seus serviços, a sua marca, através dessas redes sociais, dessa rede social print last. Pegou a onda aí? Rabisquei tudo aqui, né? Deixa eu limpar aqui a minha tela. Deixa eu limpar a minha tela. Tá? Deixa eu limpar tudo aqui, a minha tela. Limpa, limpa tudo. Limpa, manter o quadro limpo. Mantenha o quadro limpo. Pegou a onda aí, meu prezado? Então, como você pode criar um negócio online, criar a sua loja online, criar o seu empreendimento online usando essas tecnologias? Como é que você pode fazer isso? Acreditando primeiramente em você, você estudando, você se desenvolvendo, você se capacitando e você colocando atitude no negócio. E aí, em plena terça-feira, eu fazendo essa live aqui para partilhar com você, internauta, essa possibilidade de você criar o negócio online. Se você quer saber mais, quiser saber mais, quiser trocar um bate-papo aqui comigo, se você quiser fazer uma mentoria e se você tem disposição, quer criar um negócio online, eu acredito que posso te ajudar. Mas é aquilo, você tem que estar decidido com o sucesso. Porque sucesso é uma decisão. Poder pessoal é igual sucesso. Se você tem coragem, intrepidez, gosta de vender, é ousado, gosta de aprender e quer fazer um barulho juntamente comigo na internet, eu creio que eu posso te ajudar. Eu creio que posso fazer parte nessa jornada contigo. Mas eu não quero aquelas pessoas que desistem pelo caminho, eu quero aquelas pessoas que continuem apesar dos obstáculos. Porque eu estou te mostrando, eu estou mostrando a você que existe um mundo de possibilidade e existe um setor que é rentável. É o setor de telefonia móvel, telecomunicações. Se você é visionário, se você quer criar um negócio online, eu acredito que posso te ajudar. Pois você já gasta com telefonia móvel, você já gasta, você já gasta. Eu vou te ensinar uma plataforma, vou te mostrar uma plataforma que você vai consumir telefonia, você vai consumir algo que você já consome, ainda vai poder ter a possibilidade de criar um negócio através desse teu consumo. Pegou a onda aí? Pegou a sacada? Então, para você que está aí do outro lado. Para você... Com certeza, professor. Jonas, vamos lá. Professor, divulgar é top, mas me preocupe com a parte da venda. Como o cliente paga, tipo cartão de crédito, boleto. Ô, Jonathan, Jonathan Machado. Jonas, a pessoa paga diretamente na plataforma, Jonas. A pessoa paga diretamente pela plataforma. A plataforma paga pelo cartão de crédito. Paga... Vou botar aqui, ó. Está perguntando aqui. Paga... Direto... Na... Plata... Forma. A plataforma está otimizada, Jonas. Jonatas Machado. A plataforma, ela está otimizada. Já está tudo praticamente pronto, Jonas. Já está tudo pronto, cara. Tudo pronto. Tem todo... Recebe boleto. Quer ver? Ó, recebe boleto. Vou mostrar para você aqui. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui a... a veracidade da empresa que existe. Espera aí. Deixa eu pegar aqui para você saber que existe transparência. Tá? Ó. Ó. Calma aí. Calma aí. Olha aqui, ó. Olha aqui, Jonas. Está vendo aqui no meu e-mail? Está vendo no meu e-mail aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó. Está vendo aqui? Informamos que sua compra dos produtos do plano controle foi concluída com sucesso. Agradecemos a Paranisana por retirar os nossos produtos. Então, está aqui. Eu posso clicar em mais detalhes. Aí, vai entrar lá na loja, vai entrar na empresa e lá está as informações. Então, a empresa, ela tem toda uma transparência. A empresa, ela tem toda uma transparência, Jonas. A empresa, ela tem toda uma transparência para você fazer parte. Fazer parte desse negócio. Está comigo aqui, pessoal? Pessoal do LinkedIn, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Se você quer trabalhar, quer aprender mais sobre esse negócio, eu convido você a fazer parte desse grande momento oportuno de você... Ih, está dando retorno aqui. Está dando retorno, ó. Não, está dando retorno, beleza. Então, esse é o caminho. Você criar um negócio online, criar um negócio na internet. Não vou me prolongar muito, não. Já está muito longe aí. Ora, se você quiser falar diretamente comigo, agendar, é só entrar. Vou digitar aqui na minha... Aqui nos comentários aqui. Deixa eu só digitar aqui. Abre.ai. Bio. É B. Você vai falar diretamente comigo. Vai falar diretamente comigo. No meu canal. Está lá. Espera aí. Instagram. Instagram. Você vai falar diretamente comigo. Abre aí, bio. Você vai falar... Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Eu vou passar aqui o link, por favor desconsiderar esse link aqui, excluir, por favor desconsiderar esse link, se acessar esse link, se acessar esse link. Se você tem disposição, quer criar um negócio na internet, na web, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, vou estar deixando maiores informações aqui, na descrição aqui acima, para maiores informações, tá beleza? Então fica assim, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não está conectado comigo nas redes sociais, eu estou no YouTube, eu estou na web, estou aí fazendo acontecer e estou buscando pessoas, estou buscando pessoas que queiram trabalhar a partir da internet, que queiram criar um negócio na internet a partir de casa. Você vai chegar agora à noite em casa, vai ter os seus afazeres, mas você pode usar a internet a seu favor, se você separar duas horas, eu separei uma horinha, eu separei uma hora, eu tenho 40 minutos de gravação aqui agora, eu estou 40 minutos de gravação, quer ver? Quantos minutos eu tenho de gravação aqui? Eu estou, é, 40 minutos. Eu estou aí a quantos minutos de gravação? Estou aí a 40 minutos, é, por aí, uma hora, eu separei uma hora, uma horinha do meu dia, uma horinha, separei uma hora, para fazer esse network, fazer essa informação, alcançar o Brasil todo, alcançar as pessoas que estão nas redes sociais, alcançar a audiência que queira trabalhar pela internet. Tá, beleza? Gostou? Deixa o seu like, se inscreva e vem trabalhar comigo, porque eu vou pegar na tua mão e vou mostrar a você como é que você vai construir o seu negócio. Você vai construir do zero, eu não vou fazer para você não, só vou te ensinar como é que faz. Mas, para isso, você tem que ter um compromisso com você, você tem que ter um compromisso com você, campeão. Você tem que ter um compromisso com você. Eu deixei na descrição aqui um link para você falar diretamente comigo, no meu WhatsApp, mas eu quero saber de você. Você tem coragem de dar o primeiro passo? Quer fazer a internet trabalhar para você? Quer criar um negócio na internet? Quer aproveitar a internet e fazer uma renda recorrente? Quer empreender em um setor totalmente promissor, que é o setor de telefonia móvel, onde todo mundo consome, onde todo mundo vende, onde você vai poder vender para qualquer pessoa, vender para todo o Brasil, vender para qualquer lugar? Você tem essa disposição? Então, vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo, porque eu me comprometo a destravar você nessas zonas da tecnologia. Eu me comprometo. Agora, tudo depende somente de você. A minha parte eu vou fazer. A minha parte eu estou fazendo. Estou te mostrando o caminho das pedras. Eu te mostrei. Agora depende de você. Deixa no comentário aí. Quero saber, galera. Vou estar sempre aqui falando. Vamos lá. Pessoal do LinkedIn, pessoal do LinkedIn, pessoal, deixa aí no comentário, quero saber. Jonathan Machado. E aí? Divulgar é top, mas me preocupa com a parte da venda. Por que se preocupar? Não tem que se preocupar. Tem que fazer acontecer. A preocupação te deixa travado. Porque o cliente vai pagar com cartão de crédito. E direto na plataforma. O que mais? Está contigo, meu apresado. Você tem que entrar no oceano. Você fora do oceano, você não sabe como que é as cores no fundo do oceano. Você está fora. Eu estou dentro do oceano. Eu estou dentro do oceano. E você está fora. Agora, quando você entrar no oceano, você vai falar assim, pô, não existe mais preocupação. Porque a plataforma está pronta. Entendeu? Você só precisa conhecer o caminho das pedras. Só precisa conhecer o caminho das pedras. Precisa se conectar com as pessoas certas. Essas pessoas têm que ter a informação que vai iluminar o seu caminho. E você vai ter um entendimento de como que funciona. Então, pessoal do LinkedIn, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, pessoal do Printlast, pessoal do Twitter, pessoal das redes sociais, pessoal do mundo, da internet, do planeta, da onde for. Então, está aí a minha dica para você. Se você tem disposição para fazer isso, vem trabalhar comigo. Um forte abraço para todos vocês, um forte abraço para todo mundo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí no meu canal. Eu, Emerson Brito, só aponto o caminho. O caminhar é como você é. Eu só vou apontar o caminho. Eu vou te mostrar as ferramentas, vou te mostrar a corda, as madeiras. Mas o único que pode construir a ponte para atravessar para o outro lado é você. Eu já construí a minha ponte. Já estou do outro lado. Só estou te esperando para que nós possamos escalar a montanha que você tanto deseja. Beleza? Então, compete a cada um de nós. Valeu? Vou mandar rodar a vinheta. Roda a vinheta. Vai! Beleza, gente boa!